Quero trazer mais um tema aqui, né? Vou falar do relator do Senado da indicação de Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República, o Jacques Wagner, enviou também o parecer à Comissão de Constituição e Justiça. O Bruno Pinheiro vai chegar com as informações agora. E o que esse parecer conta a todos nós, hein? Bruno Pinheiro, bem-vindo. Oi, Evandro, tudo bem? Que bom falar contigo, os nossos analistas e com quem também acompanha a Jovem Pan. Eu tive acesso hoje, logo cedo, a este relatório do senador Jacques Wagner, um amplo relatório que explica realmente a vida do indicado para ser o substituto de Augusto Aras. Está na mesma caminhada, no mesmo clima de campanha do ministro Flávio Dino aqui no Senado Federal. E o que diz esse relatório é que a vida de Gonê, ele é autor de diversos livros, inclusive chega a fazer uma referência de um curso de direito constitucional que é de coautoria do ministro Gilmar Mendes, ministro da Suprema Corte, inclusive. E entre esse relatório, já na reta final, o relator, senador Jacques Wagner, que é inclusive o líder do governo no Senado Federal, chega a falar que existem elementos suficientes para essa autorização, para esta aprovação sobre a indicação do presidente da República. Então, a justificativa final do relatório é que existem elementos suficientes diante do histórico do indicado. Já o ministro Flávio Dino também continua visitando o Senado Federal. Amanhã existe uma expectativa que ele retorne novamente a cumprir novas agendas, mas ontem teve uma visita que chamou a atenção da oposição. O ministro Flávio Dino visitou o ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão. Chegou a falar que durante a campanha, lá ainda, quando ele estava como governador do Estado, eles se encontraram diversas vezes em diversos eventos e que foi muito bem recebido. Nós já temos, inclusive, essa fala do ministro Flávio Dino à Jovem Pan. Vamos ouvir o que ele respondeu. O senador Mourão foi vice-presidente da República e, na ocasião, ele presidia o Conselho da Amazônia. E, nesse tempo, eu era presidente do Fórum de Governadores da Amazônia. E, por isso, nos reunimos todos os meses, ora na vice-presidência da República, ora em algum Estado. Ele esteve no Maranhão, inclusive, quando eu era governador. Então, nós temos uma relação muito cordial, muito fraterna desde esse período. Então, ele foi muito educado, muito gentil, fez perguntas. Evandro, eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais com o ministro Flávio Dino e eu fiz justamente um questionamento sobre a carta enviada aos senadores e que alguns não receberam. O que o ministro me respondeu? Que ele enviou essa carta ao Senado e que o Senado fez essa distribuição, fez este envio. Então, de acordo com o ministro Flávio Dino, não foi ele quem enviou diretamente para os senadores. Eu também fiz um outro questionamento sobre ele estar na articulação do seu sucessor. Ele me respondeu que, debaixo do sol, usando um versículo evangélico, existe um tempo para todas as coisas e que ele não vai antecipar, adiantar o que ainda não aconteceu. E aí, acreditar que ele já está com o maior número de votos. Isso foi o que ele respondeu. Bom, vamos aguardar esse clima de campanha, expectativa, realidade. A gente vai saber quando realmente essa reunião, a sabatina, acontecer no Senado Federal. Evandro Cine. Bruno Pieiro, muito obrigado pelas informações, por conseguir essas falas aí também em imagens no Congresso. Se tiver novidades e bastidores ao longo aqui do 3 em 1, você sabe que é só chamar. O espaço está aberto aqui para você. Bom trabalho.